Eu tô filmando de dentro do carro pra vocês verem, o tanque é lindo ali, ó Ó aquela ema ali, o tamanho, ó Ó o tanto de emazinha, você quer ver? Vou descer aqui, pra vocês verem Ó a ema, ó o tanto Ó o tanto de emazinha pequena, ó Ó a ema ali, ó Eu contei 22 emazinha pequenininha, ó Correndo lá, vocês tão vendo, ó Ó o tanto lá Eu contei 22, ó, chega fez a carreirinha Eu contei 22 filhotes Só que ali se você encostar, vou dizer pra vocês Se vocês encostar ali Ela, ela, ela unha Ó lá, ó, ela corre lá Eu contei só que de dentro do carro contei 22, mas tem mais Porque ela é um macho Na verdade o que choca é o macho, né Os biólogos falam aí que o macho é o que choca Pra mim que era fêmea, mas eles falam que é o macho, né Ela tá indo lá, viu Ó pessoal, esse projeto aqui, o tanque é bonito, ó Já tá tudo plantado, ó Tá lindo, 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 tudo plantado, ó Uma semana, pessoal, que a gente passa Quando a gente chega aqui, ó Já tá tudo plantadinho, ó Foi a mais linda do mundo Vocês viram, pessoal, ali a rema Ela tá lá na frente É porque eu não vou Eu vou Eu acho que eu vou com a câmera ligada aqui Dentro do carro Deixa eu ligar a câmera aqui Pera aí Eu vou dentro do carro Que aí eu consigo filmar ela mais lá na frente Lá na frente eu vou conseguir filmar ela Só que eu contei Só que eu contei Ela tem 22 filhotes É o macho Deixa eu ir mais na frente ali É porque eu tô dentro do carro aqui Ela tá Olha ela lá, ó Olha ela lá, ó Só que como ela tá correndo Eu tô na estrada Olha, ó Olha o tanto de filhote, quer ver? Eu só vou botar emparelhado mesmo, vocês verem É a mais linda, pessoal É o macho, ó Deixa eu passar deles um pouquinho Pra vocês verem Olha ela lá correndo, ó Só que a gente não vai correr atrás dela, né? Ó Aquilo que você está vendo tudo ali, ó É tudo filhote Eu contei 22 Só que tem mais Olha lá, ó Tem mais Eu tenho certeza que tem mais filhote Olha lá, ó Eu contei 22 Ali é o macho Que é ele que choca, né? Ele se tira nesses projetos pra cá Olha o tanto de emazinha lá Só que aqui é na natureza, pessoal Aqui ninguém nem toca, não A gente passa de carro assim na pista, ó Aí a gente não vai encostar muito, não Porque até que ela é valente aqui só Uma vez uma emazinha quase me rasga Eu todinha Eu não sabia Cheguei e quando eu encostei perto dos filhotes Ela estava com uns 30 e pouco de filhotes Aí ela que me Que ele foi parte do prato de mim Eu corri pra dentro do carro Olha o tanto de filhotes lá Ali os biólogos falam que Os biólogos, eles dizem que é o macho, né? Olha o tanto de emazinha lá É porque agora está o tempo da reprodução delas Olha pessoal, o tanque é bonito, ó Muito lindo esse projeto, ó Esses projetos aqui, olha Olha pessoal, esses projetos aqui, ó Eles já estão tudo plantados, ó Subi solar a terra Já plantaram aqui, ó Só que a gente não pode aqui Não vai dizer onde é que está, né? Porque é esse projeto Olha lá, ó A ema E daqui, agora A anda passou ali Passou porcão Agora os biólogos falam que Quem choca é o macho Eu não tenho certeza se é Os biólogos falam, né? Que dizem que o macho é que choca Eu vou deixar a ema por aqui, viu pessoal? Eu vou ver Eu vou indo lá pro final da fazenda lá Vou ver se lá na mar na frente Tem algum bicho Tem que amarrar algum bicho pra mim Pra mim filmar pra vocês Vocês viram, pessoal A ema Eu contei 22 filhotes Aqui é comum a gente passar E ver as emas Ver os porcão Ver as antas Bem que eu estava olhando aqui Rastro de porcão Se eles passarem aqui agora Mas ele deve estar lá Num pra baixo Lá no rumo do rio Passou a anta aqui ainda agora Aqui está tudo plantado Vocês estão vendo? Aqui é comum, pessoal Assim a gente passa Aqui tem muita ema Aqui tem ema demais, demais Tem muita ema Tem anta Tem porcão Né? Tem Caetitua Aqueles catetos Tem É Tem lobo também Lobo guará E onça Onça aqui também tem muita onça Né? Porque onde tem caça Tem onça Viu, pessoal? Eu estou indo lá Passando a Só feriado na casa Vou indo pra fazenda Por causa dos amigos Passou a feriado aí Ó, pessoal Aqui eu só gravo com autorização do dono Viu? O dono mesmo sabe que eu gosto de gravar Aí quando tem qualquer coisa Ele me chama pra mim gravar, viu? O sol está baixo Já é Aqui já é Cinco e pouco Olha lá a ema Eu vou na estrada Só que bem lá Eu vou Se eu passar bem lá Ó Olha ela lá Cheio de emazinha Só que eu não vou mexer com ela não Eu vou passar bem pertinho dela Eu vou terminar esse vídeo, pessoal E muito obrigada Vocês assistirem meu vídeo, viu? Eu que eu gosto de vir pra cá E gravar mesmo essas coisinhas Bonito, né? Gostoso A gente ir pro interior Aqui tá chuva Meimo de chuva Chuva boa mesmo Aí não tá pra... Ó ela lá Meimo de filhote Se eu for dirigindo até lá perto Vocês vão ver bem pertinho Mas não vão mais fazer isso Porque ela fica correndo Corre ela e fica correndo os bichinhos É porque elas são valentes, né? Aqui, ó Um gavião ali Chegando ali Aqui tem muito bicho, gente, ó Ele abaixou ali já atrás do filhote da Zema Pessoal, vou terminar esse vídeo Muito obrigada Vocês assistirem meu vídeo, viu? Obrigadão mesmo Muito obrigada